Música Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock and roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Agora é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque. E é isso!